Davi Luiz partiu pra bomba, acertou a barreira, volta no Luiz Araújo, tenta de primeira lá no alto, desvio do Ayrton Lucas pra Pedro, falhou a defesa, Pedro bate, defendeu o João Ricardo! Breno vai ser autorizado, tá olhando a movimentação, muita gente ocupando ali a pequena área, lá vem Breno Lopes pra bater, cocô fechado, desvio pra trás, e um gol! Bonito gol contra o do Wesley! Ué? Por que que não confirmaria? Gol contra, porra! Bom golaço! E a decisão da Edna Tá confirmando o gol E o Fortaleza tá escalando, Fortaleza tá indo A 26 pontos, nesse momento é o sétimo colocado É mais uma campanha muito consistente do Leão do Psy E o Breno arranca, nas costas do Wesley, bateu cruzado, toca nele! Vai defesaça do Rossi, mano Matheus Gonçalves, vai conduzindo Trabalha bem com o Gerson, protegeu, tá com a perna trocada Rolou pro Davi Luiz, arrumou, bateu de novo o João Ricardo Flamengo com pressa Lá vem pro cruzamento, a bola fechadinha, perigosa Sobrou no Pedro, dominou, bateu na trave! 9 a 0 em finalizações Ah, você é maluco! E o gol do Fortaleza, o gol foi contra Já vou me adiantar, não achei pênalti, tá? Pessoal, provavelmente, torcedores do Flamengo que assistirem pelo YouTube vão me xingar Porque o público do YouTube é completamente diferente Tem muita gente que cai de paraquedas, não costuma acompanhar e tal E eu sempre falo, eu não sou aquele cara que comenta e esconde o time que torce Eu sou Vasco aí no pacaralho Mas ao mesmo tempo, eu sempre tento comentar aqui, sendo imparcial Quando eu falo imparcial, não é que, ó, eu não tô Eu torço pro Flamengo se fuder Mas na hora de comentar, eu tento ser 200% honesto Quando eu acho que é, quem tá na live aqui sabe Que eu sempre falo e tal, mas nesse lance especificamente Eu não achei pênalti Arbitragem tá marcando Pênalti pro Flamengo! Mãos na cintura do artilheiro do Brasil Do artilheiro do Campeonato Brasileiro Pedro, partiu pra bola, bateu Gol! Mais um dele, né? Inevitável Parar pra olhar os números do Pedro, o negócio também é muito acima da média Um bom Lucero, né? Essa pressão do Fortaleza Até, inclusive, com a ausência do Pulgar Enquanto ele servia a seleção chilena na Copa América E o Pochettino O Pochettino vai ter campo de novo Pra invadir a área Domina o argentino Rola a bola pra quem vem de trás Olha a bomba no canto! Caralho, o golaço do Fortaleza, mano Gol! E essa aqui não tem nem o que falar Tipo, não tem muito o que o Rossi fazer Porque ela vai completamente no contrapé do goleiro O goleiro tá se movimentando pro outro lado E ela vai no canto que ele tava antes e tava saindo, entendeu? A primeira dedeia, a segunda foi em cima dele Mas ainda assim, pô Bonito, pegou as duas Dois tiros pra cima dele Pior que era a caixa do homem, tá? Essa série é doideira, mano Pior que, tipo assim, esse gol pra ele, mano Representa pra caralho, né? Ao que tudo indica vai sair Mas também, porra Eu imagino que ele deva estar incomodado Com a forma que ele tá sendo visto Sendo tratado Não só pela torcida do Flamengo Mas, pô, pelo Brasil todo Ninguém mais, tipo assim Respeita e bota fé nele Como um dia já foi Então, porra, imagino que Ele que sempre foi um cara muito vaidoso Muito do holofote Deve estar incomodado Então, porra, gol pra ele Devia ser importante pra caralho Devia estar se sentindo realizado De estar fazendo gol ali Mas foi corretamente anulado, né, mano? Tava impedido Tá no pior que foi um belo gol dele, mano Mas tá lá mesmo Não tem o que fazer Fim de jogo Flávio é um bom fortaleza Fim de jogo